Olá! Começa agora o UERN TV Informa. O Auxílio Brasil de novembro começa a ser pago hoje. O calendário varia de acordo com o número final do NIS. E o primeiro grupo que recebe é o de quem tem o benefício com o NIS final 1. O último pagamento será feito em 30 de novembro para quem tem NIS final 0. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, apenas 12% das cidades do Rio Grande do Norte tratam o lixo de forma adequada. Isso significa que de 167 municípios potiguares, apenas 20 realizam o descarte de maneira correta. O tema da gestão de resíduos está atualmente em discussão na 15ª edição do Seminário Nacional de Resíduos Sólidos, que acontece essa semana no RN. Na tarde de hoje, Mossoró terá uma ação voltada para caminhoneiros e caminhoneiras, denominada Ponto de Parada e Descanso. A atividade terá envolvimento da Unidade Básica de Saúde do bairro Sumaré, onde serão disponibilizadas consultas, marcação de exames, testes rápidos, aferição de pressão, entre outros serviços. A ação acontecerá no posto Sumaré, próximo à churrascaria Chimarrão. E esse foi o RTV em forma de hoje. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho